e salve galera hoje eu tô aqui para gravar mais uma vez sobre o serviço só tem um porém que eu sempre esqueço do cronômetro velho não liga nem para minha voz beleza é que eu tô rouco bora ah não velho que mentira a impressão meu cronômetro tá bem pequeno mentira velho que jogada mano cara do céu mas que jogada e o pior é que eu nunca dou conta de fazer isso sem ser gravando mas quando eu tô gravando eu também não dou conta de fazer nada mas dessa vez a impressão meu eu tô bem melhor no seu boi a galera e eu saí dos cinco minutos e dois segundos agora eu tenho cinco minutos e cinquenta e o que mesmo 53 agora eu tô fazendo tempo agora eu tô fazendo tipo sei lá eu mudei de versão de novo cada versão que eu muda porque elas são melhor do que aquela que eu jogava anteriormente eu não vou esquecer nunca mais daquela jogada linda que eu fiz eu não vou esquecer nunca mais daquela jogada linda que eu fiz velho velho que chocada mano eu sou melhor do mundo respeito eu sou melhor do que uma ague zoeiro uma coisinha daquela ali eu já ia ser melhor do que uma ague eu não dou conta de fazer as bolas que ele dá conta hoje mano eu errei a ah velho meu dedo deslizou e eu acabei errando eu gosto desse jogo eu vou arrancar meu dedo eu vou começar a gritar igual maluco não sei como é que eu vou segurar o lápis para fazer as provas fazer as tarefas porque eu seguro tipo eu faço as coisas com o dedão é do lado direito sei lá eu tenho mais controle ó tenho mais controle galera só uma perguntinha por que ninguém coloca o tempo o recorde de vocês aí nos comentários mano eu peço e não faz nada ah mano eu tinha errado o time de novo velho toda hora eu erro o time toda hora eu tô fazendo um minuto e dez um minuto e treze ah não velho fazendo tipo assim pular e começar tipo ir pro trem tipo como é que o nag faz é assim ó eu só passei isso uma vez mas não foi gravando mas eu fiquei com uma raiva depois eu fiz cinco segundos isso era quinze ai o sabor do semáforo ó mano e o pior é que meus vídeos viralizam mais fácil imagina se eu colocar shorts não ai lascou mesmo ai o vídeo vai viralizar demais eu não vou fazer essa burla nem a pau quando eu tô no off eu faço tento fazer eu já acertei uma vez mano eu já acertei uma vez ela velho olha aí ó ai eu morri cara mano eu morri ah que chatice nossa ah mano que eu errei o time se eu não tivesse errado ali pegado aquela moda ali eu acho que eu acertaria eu não tinha como porque o policial tava atrás de mim olha eu ia acertar o time de novo velho eu comecei a pegar tipo sabe eu comecei a pegar sincronia dessa jogada dessa jogada e foi assim agora eu não vou ter mais problema pra passar de desse mas problema de passar que tem que rolar e tem várias moedas e tipo tem um negócio lá em cima que é que tá impedindo de pular por cima olha olha todo mundo viu que isso aqui foi uma mentira e que querem que eu perca não pergunte porque eu tô jogando ainda ah mano eu errei o time daqui ah já que eu já peguei moeda oh olha lá mano um cara com um sapato um imã e o inspetor lá tá procurando nos bolsos dele não beleza não beleza isso é normal velho eu vejo isso todo dia também no subservis normal normal fonte confia ah 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 tive que me matar oxe mano eu não tô fazendo mais um minuto mano o pior é que era duro mano foi muito mais muito isso mesmo fazer cinco minutos e trinta não trinta não cinquenta e três segundos mano eu perdi por causa da como é que fala é da da burla das três fileiras do túnel eu passei duas vezes lá por por sorte só pode ó não sou senhora o jeito do caminhão é parou aqui parece sei lá mano parece um barulho de peito ó uuuh que jogada linda não sei nem de que jogada que eu tô falando mas jogada linda oh mano eu parei de jogar free fire e a temporada reiniciou depois desse vídeo aqui eu vou lá bora mais uma vez bora mais uma vez ai meu Deus bora eu só vou mais essa partida aqui que eu quero jogar free fire não valeu não vou jogar mais só isso e eu vou lá pro free fire agora não importa o que acontecer se eu fazer bobeira não tem volta é que eu joguei só três partidas mano então esse foi o vídeo galera espero que tenham gostado não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo olha por favor comentem o recorde de vocês no comentário e eu também vou deixar eu vou deixar um presente aí pra vocês no primeiro comentário fixo pra quem queira jogar comigo deixar meu ID e eu também vou deixar o vídeo